Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! É com muita alegria que aqui nos encontramos para realizar mais uma tarefa do nosso grupo. E hoje vamos refletir novamente sobre as lições do Evangelho. E nos cai o capítulo 1, Não vim destruir a lei. E dentro deste capítulo, o subtítulo O Cristo, no item 4, ele nos diz assim O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele vier a ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier a ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo. Limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, aqui nós temos esta lição deste capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando sobre a vinda do Cristo. Esta vinda ao nosso planeta é que transformou e tem transformado e irá transformar ainda mais a realidade do nosso planeta. Num tempo em que a lei era olho por olho, dente por dente, esse Cristo amado vem nos ensinar a lei de amor, vem nos dizer, nos recomendar para amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, ensinar ao homem como se reconciliar com Deus, o que naquela época ainda não havia acontecido, porque os espíritos não haviam despertado, não compreendiam esta verdade. E ele vem nos trazer esta verdade que nos fala de um amor, de um amor grandioso, de um amor que é todo justiça, todo bondade, e que até então os homens não conheciam. E é com a vinda do Cristo que nós vamos conhecer este amor. Através de toda a sua vivência entre nós, do seu exemplo de renúncia, de abnegação, de amor incondicional, Ele vem nos trazer estas lições, vem apresentar à humanidade este código, que é o maior código moral que a humanidade já conheceu, que é o Evangelho. Ali nós temos tudo o que precisamos para construir uma vida verdadeiramente feliz, saudável, equilibrada, observando as recomendações que Ele nos deu. Mas Ele também sabia que isto levaria tempo, este aprendizado levaria tempo, porque nós precisaríamos de muitas encarnações para assimilarmos essas lições grandiosas. E assim nós vamos fazendo a nossa caminhada, agora, depois da vinda do Cristo, orientados pelas suas lições, orientados pelo seu amor, porque antes da sua vinda, os homens não conheciam esta lei de amor e resolviam as suas questões conforme o seu entendimento, as suas limitações. Então, quando Ele chega até nós, Ele vem nos trazer esta verdade de que Deus é um Pai infinitamente amoroso e bom e que nós somos irmãos, porque somos filhos de um mesmo Pai. e aos poucos a humanidade vai caminhando e vai assimilando essas ideias, embora ainda hoje nós nos encontremos em lutas íntimas, ainda não assimilamos verdadeiramente essas lições de amor, porque ainda trazemos muitas imperfeições, muitas limitações, mas trazemos também uma grande vontade de nos modificar, de nos transformar. E Ele é este farol que vai à nossa frente nos indicando o caminho, nos mostrando como seguir, como caminhar para que nós possamos nos sentir seguros nessas experiências que nós experimentamos na encarnação. Se nós estivermos ligados ao seu amor, ligados às suas lições, nós iremos fazer mais acertadamente as nossas escolhas. Muitas vezes nos afastamos desse amor pela rebeldia, por tantas coisas que ainda trazemos e que precisamos superar. Mas o seu amor é tão grandioso que Ele nos espera, Ele é paciente, Ele sabe que um dia nós iremos conquistar tudo isso, mas que também levará um tempo. o tempo que for preciso para que despertemos para a sua verdade, para que possamos estar sintonizados com essas leis de Deus que estão escritas na nossa consciência, até que nós estejamos harmonizados com essas leis. E este Cristo amado nos acompanha, nos acompanha desde o momento em que nós fomos criados. Ele que é o governador espiritual deste planeta e que acompanha a caminhada da humanidade e jamais se afastará de nós, porque Ele é aquele nosso irmão maior que nos conduz com passos firmes, com uma mão segura, está a nos conduzir a um porto seguro. E nós precisamos das experiências que vivenciamos aqui para podermos despertar. Muitas vezes essas experiências são muito desafiadoras e nós pensamos que não conseguiremos passar por elas, mas nós passamos. E quando olhamos para trás, nós percebemos que uma força maior nos conduziu, uma força maior nos sustentou. E esta força é o amor de Deus, é o amor do Cristo, dos seus mensageiros, daqueles que atuam em seu nome para guiar a humanidade, para conduzir cada um de nós que ainda somos espiritualmente como crianças, precisando desta mão segura para podermos fazer esta travessia, para podermos realizar essas experiências. por isso temos que confiar por maior dificuldade que tenhamos, por maiores sejam os desafios nas nossas vidas, tenhamos a certeza de que este Cristo amado está conosco. E ele nos ensinou através do seu exemplo como nos portar diante das experiências da vida. Ele que não nos devia nada, este ser iluminado, o ser mais perfeito que esteve entre nós, ele se fez uma enora entre todos para vir estar junto desta humanidade terrena e nos ensinar como nós devemos fazer. A primeira lição que ele nos deixou foi a da humildade, quando ele se recolheu a um regaço de mãe e na sua chegada a este mundo foi lá ser recebido por aqueles pais naquela manjedoura muito simples junto da natureza. Essa foi a primeira lição que ele nos trouxe que foi a da humildade e ao longo da sua trajetória entre nós ele exemplificou todas as lições que ele veio nos ensinar a de renúncia de abnegação de obediência a Deus a esses desígnios superiores que o enviaram até nós e ao final da sua caminhada ele nos deixa uma grandiosa lição também antes de retornar à espiritualidade nos deixa a grandiosa lição do perdão quando ele pede ao pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem e quando todos pensavam que ali seria o fim ele retorna e nos traz mais uma lição a lição da imortalidade vem nos mostrar que nada termina com a morte do corpo porque a vida ela continua ela é imperecível e ele vem se apresentar aos seus apóstolos e mostrar que nada havia acabado que aquele foi um momento uma etapa mas que a vida continuava então ele só nos trouxe lições grandiosas para que a humanidade desperte para que nós nos conscientizemos para que nós questionemos o que estamos fazendo aqui de onde nós viemos para onde nós vamos antes da sua vinda não se pensava não se pensava sobre isso acreditava-se que a vida transcorria somente aqui e que após a morte do corpo tudo acabava e ele vem nos mostrar a imortalidade que o espírito ele é herdeiro de si mesmo nós construímos a cada dia o nosso próprio caminho nós construímos aquilo que nós vamos herdar de nós mesmos e como espíritos imortais que nós somos nós vamos nos encontrar com a consequência das nossas escolhas a cada instante mas um dia retornaremos à espiritualidade e quando retornarmos somente nós vamos poder responder pelos nossos atos pelos nossos pensamentos pelas nossas palavras então seremos sempre herdeiros de nós mesmos que nós possamos construir no hoje esse futuro que nós almejamos de felicidade verdadeira de realização de plenitude no amor porque é lá adiante que nós vamos compreender tudo aquilo que nos esforçamos por realizar agora é mais adiante que nós teremos a oportunidade de avaliar todo esse esforço que estamos fazendo neste momento presente mas todas essas reflexões elas são possíveis com a vinda deste Cristo amado entre nós com o seu evangelho de amor com esta boa nova que ele veio nos apresentar nos ensinar que o amor ele cobre a multidão de pecados podemos ser errados muito em outras encarnações nos equivocados muito mas se no dia de hoje nós nos dispusermos e nos esforçarmos em fazer o melhor em fazer com amor todo aquele passado ele vai sendo amenizado vai sendo transformado através das nossas atitudes do hoje aquelas consequências de um passado equivocado elas vão sendo corrigidas através das nossas atitudes amorosas das nossas atitudes no bem do nosso propósito de melhora no dia de hoje então nós só temos a agradecer a este Cristo amado dizer a ele o quanto nós nos sentimos gratos pela sua vinda pelos seus ensinamentos de amor de renúncia de perdão de obediência a Deus ele que nos diz entre tantas lições ama a Deus sobre todas as coisas ama o teu próximo como a ti mesmo aí ele resume toda a sua mensagem toda ela resumida no amor mas devemos amar não esperar sermos amados amar amar incondicionalmente amar sempre como ele nos ensinou por isso ele é o modelo e guia da humanidade que sempre deve ser seguido por todos nós essa era a reflexão meus irmãos que nos veio a respeito da vinda do Cristo vamos agora passar para o momento das nossas preces e radiações irmãos vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa quem está carente de saúde e de paz convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações prece para os enfermos neste momento abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas hospitais casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações Senhor pedimos alívio para estes irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar só avisando-lhes o sofrimento Senhor se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita prece para os desencarnados pai lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor que se esclareçam se libertem de todas as perturbações reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção prece para os lares pai precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares afastando as trevas da incompreensão dos vícios do sofrimento das perturbações espirituais ajuda-nos pai a compreender que somos todos teus filhos formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar auxiliando-nos uns aos outros que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas prece para a paz no mundo em ti senhor está a força suprema do bem e da paz que governa o universo abençoa os dirigentes de todas as nações especialmente os do nosso país que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal prece de encerramento graça graça senhor por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos abençoa-nos seja feita a tua vontade despede-nos na tua paz assim seja campanha campanha para manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site abençoa-nos Obrigado.